Aline de Paula aqui e hoje vem falar com você sobre como cuidar, atenuar e ficar livre das olheiras. Pois é, as olheiras nos acompanham, né? Eu tenho intolerância à lactose, tenho rinite, sinusite, tudo isso. Então, o inverno chega e elas vêm juntamente. Então, tem como sim a gente ficar totalmente livre das olheiras. Vou falar com você, que é como eu, que tenho a olheirinha arroxeada. Você que tem a olheira arroxeada, o que você precisa? De um corretivo, que se chama pêssego, você vai fazer a técnica do sanduíche. Vai aplicar o corretivo antes da sua base, dando batidinhas com uma esponjinha, que eu tô colocando aqui, fantástica. Vai aplicar sua base no rosto todo, nessa região aplique a base com essa mesma esponjinha, dando leves batidinhas. Aplicou a base no rosto todo, você vai novamente fazer o mesmo triângulo com o mesmo corretivo, corretivo pêssego. E vai ter a pele perfeita, livre, exatamente como a minha, de olheiras. E pra selar e deixar essa maquiagem leve, linda, impecável, 24 horas, é o pó translúcido. Com a mesma esponjinha, aplica o pó translúcido e vai selar essa sua pele. Pele perfeita, pele linda, com três simples passos. Agora, se você tem essa olheira arrocheada, muito forte ou muito amarronzada, o seu corretivo, preste atenção, o seu corretivo precisa ser o corretivo yellow. Esse corretivo yellow vai zerar com a sua olheira, vai preencher esse local e você vai fazer da mesma forma, aplicando o yellow com a esponjinha. Depois, a base e novamente, só que aí você vai optar por um corretivo do tom da sua pele. Pode ser a olheira mais forte, mais marrom, escura que você tiver. Com essa técnica do sanduíche, a sua pele vai ficar toda uniforme e maravilhosa. Depois da base, você vai escolher ou light beige ou deep beige, o tom da sua pele. Vai aplicar, ele vai trazer iluminação. Isso aqui em mim é somente iluminação. E no lugar do pó translúcido, você vai usar a base em pó mineral. Alta cobertura, deixa a pele maravilhosa. Então, são passos simples, eficazes, com produtos direcionados, que farão toda a diferença. Para você ter uma pele linda, não se olhar no espelho e ver rapidamente aquela olheira.